Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios de pronomes. Eu e a professora Ana Cristina, que trabalhamos com o sétimo ano, eu com a 701 e ela com a 702, estamos montando uma parceria. Então vocês assistiram ao vídeo dela, a videoaula, e agora eu vou fazer com vocês a correção dos exercícios. Vamos iniciar com os exercícios que foram propostos para o caderno, tá? Número 1, dizia assim, complete somente com pronomes pessoais do caso reto. Vocês viram, a professora relembraram, né, no caso, que os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que a gente retoma para se referir a pessoas. Então a gente usa eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? E aí nós vimos também que muitas vezes eles fazem função de sujeito, como é o caso aqui nessas orações. E aí, caso bata dúvida, você vai observar o verbo e a partir da terminação do verbo você vai conseguir completar com o pronome pessoal corretamente. Então aqui na letra A eu tenho admiras, para fazer a concordância perfeita eu só posso usar o tu, tu admiras, certo? Ele lê o bilhete, nós entregamos a encomenda, por quê? Porque o sujeito é aquele termo que concorda em número com o verbo. Então se eu tenho um verbo em primeira pessoa do plural, eu vou usar a primeira pessoa do plural, que é o nós, certo? Aqui, encontrei, letra D. Encontrei, primeira pessoa do singular, então eu só posso usar o pronome eu. Letra E, sabeis, vós, sabeis, concordância perfeita. Eles ou elas queriam mudanças urgentes, certo? Número 2. Leia com atenção o trecho a seguir. Todos queriam conhecer Maria. Maria era a garota mais simpática da escola. Nunca fui amiga de Maria, mas ver aquele sorriso pela manhã era o suficiente para mim. E aí a gente vê que tem um problema nesse trecho, porque o trecho é muito curto e tem repetição excessiva. E aí, quando a gente tem repetição excessiva, ou a gente substitui por um pronome ou por um sinônimo. Como a gente está estudando os pronomes, né? A gente viu que o pronome é um mecanismo de coesão, ou seja, torna o seu texto coeso, não fica maçante nem repetitivo. Aí a gente vai ver aqui, letra A, podemos observar que há repetição excessiva do termo Maria. Afim de evitar tamanha repetição, reescreva todo o trecho, substituindo os termos em destaque por pronomes. E na letra B, como se classificam os pronomes utilizados? Então, na letra A, você teve que substituir os termos que estão em destaque por um pronome. E na letra B, você vai classificar esses pronomes que você utilizou. E aí ficou dessa forma. Todos queriam conhecer Maria. Ela era a garota mais simpática da escola. Nunca fui sua amiga. Mas ver aquele sorriso pela manhã era o suficiente para mim. Nunca fui sua amiga, ou seja, nunca fui amiga dela. Nunca fui amiga de Maria. Mas como eu não quero repetir o termo Maria, então eu usei o pronome sua. Como se classificam os pronomes utilizados? Ela, pronome pessoal do caso reto, né? Pronome de terceira pessoa. Tive aí uma variação de gênero. Foi para o feminino. Para quê? Para ter concordância com Maria. Certo? Não poderia usar o ele. Jamais. Porque a pessoa é Maria. Então, eu variei para o feminino. E sua, que é um pronome possessivo, que indica a posse. Eu nunca fui amiga de Maria. Amiga de quem? Dela, de Maria. Sua, pronome possessivo. Número três. Una as orações a seguir com a ajuda de um pronome relativo. Nós vimos também na aula que o pronome relativo é aquele que retoma um termo que já foi citado. Mas eu não quero citar esse termo de novo para não ficar repetitivo. Então, eu uso um pronome relativo. Certo? E aí, eu deixei aqui um modelo de exemplo para vocês fazerem a letra A e a letra B. Dizia assim, essa é a lista dos documentos. Os documentos foram destruídos. Então, qual o termo que está repetindo demais aqui? Os documentos. Então, quando vocês forem resolver, vocês podem fazer dessa forma. Sublinhar o termo que está repetindo demais. E aí, você sublinha. Você já sabe que quando você reescrever, aquele termo não pode aparecer de novo. Porque o pronome, aquela classe que trabalha pronome, esse trabalho é assim. Ou ele acompanha ou ele substitui. No caso do pronome relativo, ele está substituindo. Porque ele não quer repetir. Então, você sublinha porque sabe que usando o pronome relativo, você não vai poder repetir aquele termo. Certo? Então, eu quero tirar os documentos. Aí, eu tenho assim. Essa é a lista dos documentos. Que foram destruídos. Esse que retoma os documentos sem que precise reescrevê-lo. Certo? Para não ficar uma repetição excessiva. E aí, a gente tem letra A. Chegou o rapaz. Conheci o rapaz no sábado. Para usar o pronome que. Letra B. Aquela é a escola. Estudei na escola. E aí, como ficou? Chegou o rapaz. E conheci no sábado. Porque o termo repetidamente. O termo repetido excessivamente é o rapaz. Então, eu sublimpo o que eu quero tirar. E aí, eu usei o pronome que. Que retoma o rapaz. Que conheci no sábado quem? O rapaz. Mas eu não precisei repetir. Certo? E na letra B. Aquela é a escola. Estudei na escola. Pronome onde. Que se refere a lugar. Aquela é a escola onde estudei. Não precisei repetir escola. Porque estava excessiva. Aquela é a escola. Estudei na escola. E aí, você usa o pronome relativo. Para acabar com essa repetição. Aquela é a escola onde estudei. Agora, partindo para os exercícios do livro. Foram as páginas 62 e 63 do livro de português. Número 1. Leia o trecho a seguir. Retirado do mito eco e narciso. E responda as questões. Mas eco não se corrigia. E prosseguia falando até a exaustão. Um dia, porém, meteu-se com Juno. A esposa de Júpiter. E isso foi a sua ruína. Antes da forma verbal meteu-se, houve a omissão. Ou seja, alguma coisa foi omitida de um termo. Indique qual foi o termo omitido. Então, se eu tenho assim. Eco não se corrigia. Um dia, porém, meteu-se. Quem se meteu com Juno? Eco. Foi o termo que eu não repeti. Eu omiti. Certo? Mas a gente sabe que é dele que estamos falando. Letra B. Indique a ação que o pronome demonstrativo isso reitera. Ou seja, esse pronome isso está retomando alguma coisa que já foi citado. Quando ele diz assim. Um dia, porém, meteu-se com Juno. A esposa de Júpiter. E isso, isso o que? Ter se metido com Juno. Então, você vai ver que esse pronome retomou o que já foi dito. E isso foi a sua ruína. Qual é o termo que está reiterando? Meteu-se com Juno. Certo? Isso que foi a ruína dele. Letra C. A palavra sua também se refere a um termo expresso anteriormente. Qual é esse termo? Tem assim. Um dia, porém, meteu-se com Juno. A esposa de Júpiter. E isso foi a sua ruína. Ruína de quem? De Eco. Certo? Então, esse termo sua retomou lá o início onde fala Eco. Foi a ruína dele. De Eco. Número 2. No mito a seguir, nos apresenta o deus dos oceanos. Poseidon. Leia-o e responda as questões. Aí, a gente tem o texto que diz assim. Poseidon. O palácio dourado do deus marinho se cintilava nas águas profundas e calmas de uma ilha. Poseidon vivia ali em companhia da rainha Anfitrite. Às vezes, saía do fundo arenoso. O mar, então, se abria para deixar seu carro passar. E, ao lado dele, se viam as ninfas e os monstros pulando de alegria. Seus passeios nem sempre eram de bom agouro. O deus era muito irritadiço. Quando sua raiva chegava ao auge, ele surgia das águas brandindo seu tridente. Podia desencadear tempestades e promover a subida da água dos rios que transbordavam. Também sabia fazer o chão tremer, provocando os terremotos. Por isso, os homens o temiam e tomavam a precaução de lhe oferecer esplêndidos sacrifícios antes de iniciar uma viagem no mar. Por que Poseidon era um deus muito temido? Ao longo do texto, diz que ele tem um temperamento muito irritadiço. Ou seja, ele é muito irritado. E aí, por isso, ele é temido. Certo? Letra B. O que poderia acontecer quando Poseidon tinha seus ataques de ira? Também diz no texto que aconteciam tempestades, terremotos e inundações. Letra C. Como Poseidon é identificado no primeiro período do texto? Aí diz que tem uma característica e diz que ele é um deus marinho. Letra D. Como vimos, não só os pronomes contribuem para a coesão do texto, mas também outras classes de palavras. Observando o primeiro parágrafo do texto, indique qual a expressão nominal substituída pela palavra ali. Então, vamos lá. O Palácio Dourado, cintilava, nananana, vivia ali, ali onde? No Palácio Dourado. Certo? Letra E. Analisando o terceiro parágrafo do texto, indique qual é o termo que pode ser substituído pelos pronomes ele em ele surgia das águas e o em os homens o temiam. Então, vamos lá. No terceiro parágrafo, ele surgia das águas. A gente tem assim no terceiro parágrafo. Quando sua raiva chegava ao auge, ele surgia das águas. Ele quem? Poseidon, que é de quem se trata o texto. Certo? Mesma coisa quando a gente tem assim, ó. Por isso os homens o temiam. Temiam a quem? Poseidon. Número 3. No processo de escrita, é muito comum ao falarmos sobre algo, utilizarmos diferentes formas de referência para evitarmos repetições desnecessárias. Formalmente, chamamos esse recurso de referenciação, que é quando você faz uma referência ao que já foi dito. Essa referência se dá principalmente por meio da utilização de pronomes, mas outros recursos também podem ser empregados como sinônimos. Analise as sentenças a seguir e marque aquela em que a referenciação não resulta em uma imagem pejorativa, negativa do referente. Letra A. Pensei que Rodrigo iria me ajudar na arrumação, mas o bonitinho saiu de campo. Esse bonitinho certamente não é um elogio. É de forma pejorativa. Certo? Letra B. Viram o cachorro de Fernanda chegar no parque e devem ter pensado, o que é aquilo? Esse aquilo retoma o cachorro de Fernanda, mas também de forma negativa. Letra C. Então, não responde. Letra C. Fábio fez a prova sem saber que passar não é para qualquer um. Qualquer um também forma negativa. Indica o quê? Que Fábio não passaria, porque ele era qualquer um. Certo? Letra D. Falam que a crise veio para nos afundar, porque ela surtiu um efeito rebote. E aí eu tenho o pronome ela que retoma a crise, mas não de forma negativa. Ele só retoma. Só retoma. Ela quem? A crise. Por isso, letra D. Letra E. Tudo bem que eu não compareça em todas as reuniões do grupo, mas me chamar de interesseira já é demais. Também forma negativa. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem comentar no chat, podem perguntar. Tá bom? Mas eu espero que tenha ficado claro. Um grande beijo. Bons estudos para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.